Mostra bem o desespero que dá nessa última e mais elevada fase do processo de descondicionamento, porque no início do processo de descondicionamento que ocorre a partir da instalação, do despertar da consciência que começa a perceber as próprias adulterações, que a psicologia dá o nome de processo de fundo de poço, várias escolas iniciáticas também utilizam esse termo aí, fundo de poço, nesse momento você tem muita coisa que te ajuda. Como nós falamos no início daquela conversa, você desperta para a percepção inicial, ainda muito débil, de seus próprios condicionamentos. Mas aí você recebe várias ferramentas, que são formas de condicionamento, que ajudam você a ir compreendendo, identificando e compreendendo esses condicionamentos. Foi todo esse monte de livro que apresentou para a gente a disfunção de um lar disfuncional, a educação disfuncional, os abusos, os traumas, o desenvolvimento das manias, da tendência, da personalidade egóica. Então, assim, aquela fase, ela foi dolorida também, mas só que é um dolorido que não tem essa intensidade que a gente vive agora, nessa fase mais avançada, nessa última fase do processo de descondicionamento. Por quê? Porque lá você tinha apoio de uma escola, de um grupo de estudos, de um grupo espiritualista, de um sistema de crença, de programações, não é assim? De vários e vários livros de autoajuda, livros espiritualistas, você começa a receber informação de vários que são tidos por mestres e aí começa a se aprofundar na visão de cada um desses mestres. Quer dizer, você não estava sozinho lançado a própria estrutura pela qual você funciona observando a própria estrutura pela qual você funciona. Então, lá atrás, foi difícil, mas você não estava sozinho e esse fato de você não estar sozinho fragmentava a dor, distraía você, não deixava você ficar nesse estado de concentração que você tem hoje, um estado de concentração natural, não é que você para para se concentrar, não, você está sentindo a dor, você está sentindo a limitação, você está sentindo a limitação de percepção de uma ação assertiva, de uma ação libertária, você está percebendo tudo isso. E não tem mais todo aquele conteúdo que funcionou como chupetas da consciência, mamadeiras da consciência, fraldas das cagadas da consciência. Não tem mais nada disso. Nesse ponto aqui, você tem que ficar realmente com você mesmo, porque é muito interessante, eu não sei se você já vivenciou isso, mas você vai perceber nesse mais avançado momento de descondicionamento que você está observando o que está ocorrendo dentro da sua mente. Você está vendo todo aquele jogo de passantes e não solicitadas memórias e projeções que se contradizem muito rapidamente, num segundo vem uma memória, daqui a pouco vem uma outra memória contradizendo isso, vem uma sugestão, daqui a pouco, dois segundos depois, já vem outra sugestão contradizendo essa sugestão. E enquanto você está observando tudo isso ocorrendo em você, sem você sair correndo para ninguém, pedindo ajuda, correndo para livro, correndo para filme, correndo para vídeo, correndo para escola, correndo para programação, correndo para a ideia de um Deus autoconcebido, mas você está ali só observando aquilo, você percebe todo o material que você colheu desde o início desse processo de despertar da consciência e de depuração dessa consciência, vindo e tentando sujar aquilo que você está percebendo agora. Então, você está olhando aqui as memórias e as projeções, aí vem alguma coisa que você leu lá em Narcóticos Anônimos e a mente fala ah, é isso. Mas ao mesmo tempo que a mente fala é isso, ela mesmo fala mas eu não quero saber mais o que os Narcóticos Anônimos falavam, o que os Alcoólicos Anônimos falavam, o que a Bíblia falava, o que o Alcorão falava, o que o Misticismo falava, o Exoterismo falava, o que o Curso em Milagres falava, você não quer saber de mais nada disso. Você percebe, inclusive, que tudo isso são doações psicológicas de fora e que, portanto, são formas de condicionamento que, se ficar aí, atrapalha a percepção da realidade incondicionada. De ver aquilo que é do jeito que é, sem a adulteração daquilo que parece que é. Na hora que você está ali olhando, você percebe, vem aquela... ah, mas é... não, espera aí, mas isso aqui... isso aqui eu li no livro tal, não me interessa mais. ah, mas... não, espera aí, mas isso aí eu ouvi lá de um cara lá numa palestra, também não me interessa, isso é o que o cara falou, não sei se é verdade o que o cara falou. Eu preciso ver por mim. Você sente nesse mais elevado. Domingo, nada fazia sentido, nada, nada, a cabeça lançou assim, ó, cara, mas se lembra? Se lembra lá em Anônimos? Que a conversa era assim, ó, ó, quem é uma dica? Aí, com a extensão, e jogar ela com o material aqui presente, o documento presente, só pra mente tentar sanar a conclusão dela, só que não sanou nada, porque não tem como, porque o pensamento tá ocorrendo, o início do dia, não são filmes, é muito curto, só parece como são fotos mesmo, o negócio é só foto, assim, foto, sai, entra foto, uma foto não tem nada a ver com a outra foto, uma imagem tem nada a ver com a outra imagem, uma ideia não tem nada a ver com a outra imagem. mini trailers, muito breve, não dá pra final dada, são trailers de frações de segundo, é, é, é uma chuva, assim, o negócio, na verdade, não é que são muitos, é um atrás do outro, um atrás do outro, mas aí acaba, já entra o outro, aí acaba, entra o outro, mas um não tem nada a ver mais com o outro, e você não tem como fazer nada a você só observar, porque não tem conexão, não tem sentido, você percebe, eu gosto muito de utilizar esses arquétipos do cristianismo, porque a nossa cultura, ela está muito fundamentada no cristianismo, então fica mais fácil de utilizar esse material como exemplo, você acabou de citar essa oscilação, muito rápida, de pensamentos, que são pensamentos dolorosos, inquietantes, que produzem muita ansiedade, muita dor, muita confusão, e não param, eles são um atrás do outro, eles vêm numa sequência, não é isso? e eles dão a volta na sua mente, eles dão a volta na sua mente e tomam o corpo, enchendo o corpo de dor, isso, para mim, é o arquétipo da coroa de espinho utilizada no cristianismo, cada espinho é um desses pensamentos, espetando a consciência observadora, e ela produz uma dor, ela produz, aquilo que eles falam de suar gotas de sangue, ou seja, produz um sensorial extremamente doloroso, sai daquelas ideias que é apresentada pelo cristianismo e mostra bem, mostra bem esse processo, o que é isso? É você ali preso na sua sala, certo? Porque já sabe que não adianta correr para nenhum lugar, que não adianta esticar a mão para pegar nenhum livro, que não adianta esticar a mão para pegar um terço, que não adianta esticar a mão para pegar um sininho, que não adianta esticar a mão para acender um incenso, não adianta esticar a mão para fazer qualquer tipo de ritual, não, você está ali, preso, crucificado no sofá da sala, ou no colchão do quarto, só observando essa volúpia de pensamentos, translocados, e que agora você já não se assusta mais, porque nesse mais elevado estado de descondicionamento, você já viu que os pensamentos e a carga somática que ele traz, as emoções, as sensações, são passantes, são extremamente momentâneas, e que quanto menos você reage, mais rapidamente ele se dissolve, então não faz sentido dar atenção para eles, porque a tensão, a tensão, a inquietude, é produzida quando você dá essa indevida atenção a isso que está passando, então na hora que vem isso na mente, nesse mais elevado estado de descondicionamento, você olha e usa aquela outra expressão dos cristãos, perdoa, o que quer dizer a palavra perdoar? Perdoar quer dizer deixar ir, não se apegar, perdoar, você deixa ir os pensamentos e as emoções porque eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que fazem e você já tem a consciência que você também não sabe o que pode fazer para pôr fim a essa mecanicidade não solicitada desse fluxo de memórias e projeções que se lançam na ponte de um tempo psicológico, passado e futuro, que impede a percepção plena desse estado eterno que é o agora, que mesmo se usar a palavra agora já não está mais no agora. Você pega no ponto assim, a única coisa que eu vejo é fazer irônico, cara, eu não aguento mais, mas não é uma aguenta mais, é que está agora, assim, de suporte, porque, meu, estava louco, vai, com isso mais da história, se você pegar isso que você está falando, todo o processo de descondicionamento, ele produz uma síndrome de retirada, produz um cansaço emocional, mental, ele produz uma deflação dessa estrutura que tenta compreender e transcender. Se você pegar no próprio processo do cristianismo, das metáforas do cristianismo, mostra isso naquela frase final, em que o Nazareno fala assim, em tuas mãos entregue meu espírito, ou seja, está mostrando exatamente esse cansaço total. É uma desistência, cara, desistiu, é isso. E se você pegar no próprio metáfora do cristianismo, mostra lá o Nazareno crucificado na frente e atrás dele, em outras duas cruzes, o bom ladrão e o mau ladrão, que é essa dualidade de projeções de memória, uma memória boa e a memória ruim falando. Então fica as duas memórias brigando. E tem uma determinada frase lá que o Nazareno fala assim, ó, eu garanto que daqui a pouco vocês dois vão estar comigo dentro do paraíso. Ou seja, não vai mais ter essa dualidade, nem o inferno da inquietude e do processo de descondicionamento, mas sim um estado de unidade, onde não tem mais essa dualidade bom, ruim, bem, mal. Esse é o momento, o momento é disso. Você não quer mais solução, as mesmas soluções, você não quer, você não quer mais olhar o lado positivo ou cancelar o unidade, você não quer mais nada, não funciona mais nada, chega, chega, entendeu? Ó, o meu, é o que fez, você entregue, tá, tá entregue. Nesse mais elevado momento de descondicionamento você percebe que qualquer conclusão que a mente chegar também não é conclusiva porque ela não se conclui, ela não se desfaz, então você deixa até de se identificar com qualquer sugestão de conclusão que a mente dá, porque você percebe que toda conclusão que a mente condicionada apresenta, na realidade não é uma conclusão, é uma ilusão dela para ver se você com essa conclusão ainda retroalimenta a esperança dela, então aqui você chega a percepção de que realmente é ficar quieto, só percebendo o que está passando, se ocorrer o final, esse que está esperando pelo final não vai nem saber que teve final, então é algo assim que lança você num estado de uma esperança científica, não é uma esperança de condicionamento, você tem a ciência de que você por si mesmo não tem qualquer coisa que vem e que é percebido em você é desse fundo condicionado, então portanto a única coisa que ele pode produzir para você são os mesmos condicionamentos ainda que transvestidos com uma roupagem diferente não serve e aí vem esse sentimento também não serve então você realmente só fica assistindo a movimentação que é bem o que a Deca falou ontem na nossa conversa tem que acontecer aquele ah é isso acabou se acontecer isso você entra naquela outra metáfora do cristianismo já não sou mais o eu ilusório que vive em mim mas esse princípio amoroso incondicionado é o pai em mim pai de princípio amoroso integrativo já não é mais o eu da mente adquirida o meu reino já não é mais da compartilhada estrutura condicionada está em outra morada está em outra percepção de realidade de realidade